RECS NO BOSSO E NA ESTANDE Ando assalto com poçante Que beat muito interessante Só porque eu ando sobre a jante A brancada do lado as rabas vai tudo jogar no show No show, no show, no show Sobe a carrada, prende a carrada Trava a carrada, faz toda a carrada Abra tua dada, vai louca Abra tua dada, vai Tu, ela ta chupando tudo, ta chupando tudo Traque, 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 ta chupando tudo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Cê tá fumando back, preensado, vaca, vindo, foi um rap Tela em casa, plantos foi na nada Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não foi na nada Só chegar mais perto Lagindo 27 Já passou no papo RECS NO BAPO RECS NO BAPO RECS NO BAPO RECS NO BAPO